Olá pessoal, bem-vindo à cozinha de natal da vovó maria. Hoje vamos fazer canutilho e os ingredientes já estão na descrição desse vídeo. Esse vídeo gente é uma collab entre eu, Lulu na cozinha, Dona Matuta e Iramir Vlog. Combinamos para cada um fazer uma entrada e uma sobremesa. A ideia foi de Lulu. Quando você estiver vendo esse vídeo vai estar lá o link na descrição. Quando acabar esse vídeo gente, vou deixar que vocês escutarem esse vídeo, deixarem o gostei. E vocês vão lá no canal dessas colegas que estão todas participando dessa collab. As entradas irão sair hoje. Cada uma vai fazer uma coisa diferente. Eu não sei o que elas vão fazer. Então vocês vão ter que assistir para descobrir o que elas vão fazer lá de entrada e de sobremesa. A sobremesa gente, vem depois dessa entrada. Então gente, nossos canutilhos vamos fazer com massa folhada. Essa massa folhada já temos aqui no canal. Se vocês se interessarem, vocês vão lá que vocês vão encontrar. Aqui eu vou pegar poções. Lá já estou ensinando como abrir a massa folhada, tudo direitinho. Vou cortar aqui ó, em três partes. A depender, se vocês quiserem também, vocês podem estar abrindo isso aqui de uma vez só. Mas eu prefiro assim. A massa folhada gente, a gente vai abrindo ela por etapas que vamos usar. O restante a gente conserva ela na geladeira embaixo. Porque a gente sempre trabalha com a massa folhada gelada. Se vocês não quiserem fazer essa massa folhada, vocês também podem estar comprando que no supermercado tem padaria que já vende ela prontinha. Então gente, vocês conservam essa massa na geladeira. Não no congelador, só quando a gente queremos congelar ela. Então aqui agora, já veio aqui ó, polvilhei minha bancada com farinha de trigo. Vocês nunca façam assim para lá ó. Esse lado aqui ó, vai ficar sempre assim ó. Aí aqui agora ó, ajeitei, veio com rolo e vou passar aqui por cima. Essa aqui não precisa do saquinho plástico, porque ela é bem maleável assim na hora da gente estar abrindo. Aqui gente, a massa não pode ficar muito grossa. Olha a espessura da nossa massa. Aqui gente, está essa toalha embaixo, mas eu não estou abrindo diretamente na toalha. Estou abrindo em cima do plástico. Aqui agora gente, eu venho com a carretilha de pizza. E vou aqui agora, tiro essas laterais aqui ó, do lado, bem pouquinho aqui ó. Vocês podem estar assando isso aqui ó, com um pitisco também que ele vai folhear. Mas para assim amassar, não vai servir mais ó. Agora eu venho aqui gente, mais ou menos com um dedo assim ó. Se vocês quiserem padronizar e medir com alguma coisa aí ó, para ficar assim o tamanhozinho que vocês querem, a largura. Vocês podem estar fazendo, mas eu coloco aqui mais ou menos um dedo. Venho com a carretilha e vou passar sobre a massa. Aí já ficou essa tira aqui ó, assim. Aí vou fazer com toda a massa. Aí, ficou todas assim em tira. Agora gente, eu tenho aqui ó, isso aqui é um canudo, que ele é oco de um lado e do outro ó. Isso aqui a gente compra em loja de festa, que vende produtos de aniversário. Vocês podem estar encontrando isso aqui ó. Aí aqui eu venho ó, com a parte da massa, faço isso ó. Pressiono aqui ó, pressiono aqui, não deixo passar para cá, porque o canudinho ele é oco. Aí vou enrolando ó. Aqui gente ó, grudei aqui ó, com a própria massa. Aí venho fazendo isso ó. Quando chegar aqui no final, aí eu venho aqui, venho aqui gente, com essa colinha de farinha de... É, ó, aqui para fazer essa colinha, eu não vou deixar na descrição. Aqui eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo, coloquei um pouquinho de água. É, ficou essa, essa mingauzinho aqui ó. Eu venho aqui com esse pincel, que esse pincel aqui gente, é só para esses fins. Aí ó, faço isso bem de leve, não deixo topar aqui no canudo, aqui no... Onde não tem a massa folhada, porque senão ele vai grudar. Puxo para cá ó, e já está aqui unido aqui o nosso canudo. Esse canudo, esse canutinho aqui, dá para fazer dos dois lados. Olha como já está nosso canudo. Dois canudos ó, que aqui na hora de assar... Então, agora eu vou arrumar todos eles aqui em uma assadeira. Tem gente que fala que não precisa untar a assadeira para massa folhada, mas eu prefiro untar. E vou reservar aqui num cantinho até encher toda a minha forma. Uma coisinha gente, que eu esqueci de falar para vocês. A massa folhada de vocês está aqui, vocês cortem, quando virem cortando aqui, um exemplo assim ó, que eu já cortei esse pedaço. Vocês nunca cortem com faca de serra, porque eles vão fechar as folhas, que as folhas vão estar toda concentrada aqui ó. Aí vocês vão abrir, tá esse lado aqui ó, que você cortou desse lado e desse. Aí você vai abrir aqui ó, sempre para lá ó, e para cá. Nunca vocês virem a massa de vocês assim ó, para abrir nesse sentido, porque aí vai fechar essa folha. Sempre o lado da abertura tem que ficar para aqui e aqui. E vocês podem estar virando assim ó, que não tem problema. E para lá e para cá. E esse lado aqui ó, sempre é o lado que vai abrir as folhas na hora da gente estar assando a nossa massa. Então gente, agora vamos pincelar nossos canudos, nossos canutírios. Aqui eu tenho uma gema de ovo sem a pele, que eu passei na peneira ó, para que fique essa maravilha. Aqui eu venho com o pincel aqui ó, com cuidado. E vou passando em todos os nossos canudinhos. É, outra coisa gente, vocês não encostem ele um no outro, assim muito perto, para a distância que eu deixei ó. Para que ele não grude, na hora de assar aí e depois para a gente tirar vai dar trabalho. Então gente, nossos canutírios já estão aqui todos pincelados. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Se o forno de vocês for fraco, vocês deixam nos 200. E vão observando até que ele core. Então gente, nossos canutírios já estão aqui assados. Olha como é que ficou, essa maravilha. Aí vocês não esperem esfriar totalmente. Vocês vêm aqui ó, com um pedacinho de papel toalha de um lado e do outro. Porque eles são muito sensíveis. Na hora de se desenformar, é só vocês torcer aqui ó. Ó, já está desenformado. Ó que maravilha que fica. Aí o oco de um lado, o oco do outro. Aqui agora vamos colocando aqui em um prato. É, esperar que eles friem totalmente. Aí se vocês quiserem, vocês podem estar armazenando. Assim, em um saquinho. Esse saquinho é aquele próprio para congelamento. Para assim, vocês podem estar fazendo isso aqui gente. Com antecedência até de uns 3 dias. Aí deixando todos aqui no saquinho ó. Depois de totalmente frio. Aí depois vocês vêm aqui e amarra. Tira todo o ar. Amarra aqui a boca do saco. E deixe ele assim, num lugarzinho. É, que não quebre. Porque ele é muito sensível. Qualquer coisinha ele vai se quebrar. Então gente, para o nosso recheio, o recheio dos nossos canutilhos. Eu tenho aqui ó, cozinhei esse frango. Lavei ele, engenizei direitinho. Cozinhei com um pouquinho de sal, pimenta do reino, alho. E cortei cebola, como aquele mesmo processo que eu faço nos meus recheios. Depois, antes de levar aqui para o fogo. Dorei a cebola com um pouquinho de óleo. E refoguei o frango. Coloquei água. Deixei cozinhar aqui. Mais ou menos uns 15 minutos. Eu estou usando peito de frango. E se vocês não gostarem desse recheio de frango. Vocês podem estar comprando peito de peru defumado. E triturar grosseiramente no processador. E acrescentar o que eu vou acrescentar aqui. O requeijão cremoso. E o creme de leite. Que já vai estar assim o recheio de vocês também muito gostoso. O que eu vou fazer nesse frango? Depois de cozido, eu triturei ele na faca. Que ficou assim. Eu venho aqui com o meu queijo provolone. Que eu passei nessa parte do ralo, gente. Aqui ó. Para que fique assim. É um pouquinho grosseiro. Se você não gostar dele assim grosseiro. Vocês podem estar passando na parte mais fina. Mas aqui fica bem gostoso. Se você não gostar de recheio de frango. Vocês podem estar fazendo com peito de peru. Que vai ficar maravilhoso. Aqui agora eu venho com o requeijão cremoso. Que vai estar na descrição aí. Certinho a quantidade. Mas se por um acaso vocês colocarem. E vocês acharem que está aí de duro. Vocês podem estar colocando mais um pouquinho. Misturo. Esse patê, gente. Ele é maravilhoso. Serve assim até para você estar colocando em outras coisas também. Venho aqui agora com o creme de leite. Vou colocando aos poucos. Porque tem creme de leite que ele vem mais encorpado. E tem outros que ele vem mais assim líquido. É para assim que não esteja colocando muito creme de leite. E fique mole o nosso recheio. Por isso que vamos colocando aqui aos poucos. É até dar a consistência aqui que a gente... Então, gente. Ficou assim, ó. Bem úmido. Para que dê para passar assim naquela manga de confeiteiro que a gente vai usar. O meu creme de leite aqui ele estava bem líquido. Então pegou a quantidade certinha. Se o creme de leite de vocês estiver mais encorpado. Pode ser que pegue mais um pouquinho, ó. Fica nessa consistência. Maravilhoso. Então, gente. Eu tenho aqui essa manga de confeitar descartável que vocês podem estar encontrando em casa que vende produto para festa. Agora eu vou colocar meu pateio aqui dentro para assim poder estar trabalhando. Então, gente. Vocês têm que tirar o ar, ó. Para que não fiquem aquelas bolhas dentro. Aqui agora eu faço isso, ó. Trazer aqui. Vem o carro para o chão, ó. Para evitar que esteja cortando para não cair em cima das coisas. Em cima da mesa. E vou cortar aqui, ó. Há uma quantidade assim que dê para estar passando o nosso pateio. Então, gente. Aqui agora, ó. Estou com meus canotírios que eu armazenei, como eu falei a vocês, aqui no saquinho. Agora eu venho aqui, ó. Com a manga de confeitar, já com pateio. Venho aqui, ó. Pressionando, ó. E enchendo. Trago cá do outro lado. Coloco a palma da mão aqui, ó. Para que o recheio não vaze do outro lado. Ajeito aqui, ó. Se tiver aqui até mais, eu venho aqui com uma colher. E posso até estar fazendo isso, ó. Ajeitando e puxando aqui o excesso que fica. Aqui agora, gente. Eu tenho aqui queijo parmesão ralado. Aqui agora, eu tenho queijo parmesão ralado. Eu venho aqui, ó. E faço isso, ó. Já está aqui o acabamento no nosso canotírio. Então, gente. Nossos canotírios já estão aqui prontos. Olha que maravilha que ficou. Vocês... Eu deixei ele assim sem forminha, gente. Porque para demonstrar... Para aparecer melhor. Mas para festa de aniversário. Ou assim mesmo, uma entradinha. Vocês podem estar colocando nessa forminha aqui, ó. Número 3. Aí eu venho aqui, ó. E coloco eles aqui, ó. Fica mais arrumadinho. E assim melhor para a pessoa estar servindo. E pega aqui, ó. Não precisa mais nem de... Para não estar sujendo as mãos. Não precisa de guardanapo. E fica assim essa maravilha. Tem aqui, gente. Os recortes que eu falei para vocês. Que sobrou. Que a gente não joga fora. Olha para isso, ó. Dá esses cavaquinhos aqui, ó. Maravilhoso. Eu já passei eles aqui, ó. No açúcar com canela, ó. E fica assim, ó. Bem crocante. Olha que beleza. Parecendo aqueles biscoitinhos folheados. Que vocês compram aí no... Nas padarias, em supermercado. Bem delicioso. Aqui também, gente. Com a mesma massa folheada. Eu fiz isso aqui, ó. Para vocês estarem vendo, ó. Que folheado maravilhoso. Olha como fica folheada as massas. Várias camadas. Esse aqui está recheado com frango. Vou esbagaçar aqui para vocês verem, ó. Eu coloquei frango e azeitona aqui. Olha as capas, ó. E vou partir aqui um, gente. Agora para vocês verem. Que maravilha que fica, ó. Olha a crocância disso aqui, ó. E todo assim, esfarelando as capinhas da massa folheada, ó. Aqui por cima, ó. Que vai se soltando. Que é assim, ó. Essa maravilha. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de collab. Vão lá no canal das minhas amigas que estão participando dessa collab. Para vocês descobrirem o que é que elas estão fazendo de entrada, assim, para o Natal e para o Ano Novo. Estou aqui mandando beijo para Maria do Carmo Silva Leite. Que eu mandei um beijo, gente. Dizendo que é para Maria do Carmo. Só que foi para Maria José. Então, se sinta beijada, Maria José, também. Mas vai para Maria do Carmo Silva Leite. É amicíssima da minha amiga Dea Rosa. E vai para você também, Dea. E todos vocês, inscritos, se sinta, assim, beijado pela vovó Maria. Então, é isso, gente. Olha para isso. Que entrada, assim, maravilhosa. Para você estar fazendo aí na entradinha do Ano Novo ou do Natal. Gabriel, agora, vai experimentar aqui para dizer o que ele achou. Maravilhoso, viu, gente? E eu estou lembrando que esse salgado, gente, vocês colocam esse patê uma hora, assim, mais ou menos, antes de vocês servir. Porque se vocês colocar antes, assim, esses patês, tem que ser... não pode demorar muito. E se vocês deixarem ele muito tempo, ele vai perder a crocança. Se sobrar, que eu acredito que não vai sobrar, vocês conservam ele na geladeira. Porém, ele não vai ficar com a mesma crocança de antes. Como eu já falei a vocês, essas casquinhas, a gente pode estar fazendo até com uns 3, 4 dias de antecedência. armazenando no saquinho, no saquinho do congelamento. Tira o ar, amarra direitinho e deixa lá para estar colocando esse patê uma hora, uma hora e pouco antes de servir. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostaram. Se inscreva aqui no nosso canal. Vai deixando o joinha de vocês. E siga a gente no nosso Instagram. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!